Kate Torres, de tão iluminada pelas curtidas do Instagram, se auto-intitulou de luz e virou coach espiritual para os mais dispostos a pagar seus cursos para encontrarem algum sentido na vida. Letícia e Desirê são duas jovens que acabaram fascinadas pela vida que Kate expunha em suas redes sociais e resolveram se tornar discípulas da mestra. Tanto que viraram as fadas de Kate. Kate, a luz. O que parecia apenas um momento de três mulheres criando uma amizade virtual se tornou caso de polícia. O que podia ser apenas fofoquinha entre seguidoras vai tomando o corpo de um crime perigoso. Como para Desirê e Letícia, o mundo se tornou a luz de Kate, as duas pararam de falar com suas famílias no Brasil depois que se mudaram de mala e energia para os Estados Unidos, onde a messiânica Kate vive há alguns anos e de onde ela cria seus ensinamentos de corpo, alma e luz. Com o sumiço das duas fadas de Kate, as famílias de Desirê e Letícia passaram a buscar pelas garotas, tanto aqui no Brasil como na terra do tio Sam. Com direito a perfil no Instagram anunciando a busca pelas duas brasileiras, o maravilhoso mundo de Kate começou a ter a sua luz apagada. Letícia e Desirê passaram a ser encontradas em sites de prostituição na América. Estariam as duas sendo aliciadas e sendo vítimas de tráfico humano com Kate liderando um grupo de criminosos digno de filme de ação? Ou tudo não seria apenas uma fofoca midiática para atrair mais e mais seguidores? Com direito a lives explosivas no Instagram, Desirê e Letícia, mestre das marcas, Kate e a luz acabaram envolvendo um dos nomes mais expoentes das jovens celebridades do Brasil, Yasmin Brunet. Do nada, Yasmin passou a ser alvo da luz de Kate, sendo apontada por Desirê e Letícia como sendo ela, ela e Yasmin, a real responsável pela teoria da conspiração de que há alguma organização de tráfico de mulheres por trás de tudo isso. Se você não entendeu nada, não tem problema. Você não está nem sozinha, nem sozinho nisso. Assista agora a conversa que tive com a perita e criminal profiling doutora Rosângela Monteiro. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, antes de mais nada, como sempre, vamos por favor aqui para o nosso recordar a viver. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, ligar sininho. Se puder, seja membro. Se não puder, só de estar aqui já é bastante bom para nós. Mas os membros agora já estão tendo acesso também a vídeos antes, que eu chamo de pré-estreia da vida, e lives exclusivas. E também ajuda muito o canal para que a gente possa continuar fazendo conteúdos todos os dias para nós aqui, para nós aqui e para vocês aí, ou seja, nós. E eu estou aqui com a nossa amiga, doutora Rosângela Monteiro, sobre um caso que é meio, digamos, peculiar. Então, eu vou pedir, doutora Rosângela, por favor, que caso é esse da Kate à luz? É, Kate à luz. Interessante. Então, como é que apareceu isso? Essa história da Kate à luz, pelo menos para que a maioria das pessoas tivessem acesso, porque ela tem um número grande de seguidores, quem já sabia quem era. Mas, para nós aqui, nós tomamos o conhecimento a partir de denúncias de duas famílias, referente a duas moças que estavam nos Estados Unidos para trabalhar tal, de repente pararam de entrar em contato com as famílias, moças adultas, uma tem 21 anos, a outra tem 26, é a Letícia e a Desirê, e as famílias pararam de entrar em contato, começaram a pressionar, uma delas já tinha saído de um emprego, lá na região do Texas, uma delas, que eu acredito que seja a Letícia. Ela já tinha saído do emprego e já havia comunicado, não, eu vou ser assessora agora da Kate à luz, que é uma influencer, que se auto-intitula coach espiritual, e trabalha com tudo isso, desde maquiagem, coisas de beleza, ela começou meio por aí, agora ela já está passando essas informações de orientação espiritual e etc. Ela mora nos Estados Unidos. Ela mora nos Estados Unidos, Texas, e essas meninas eram ali da região. Daí que aconteceu esse link com a Kate à luz, porque uma delas falou, bom, estou largando o meu emprego aqui, vou ser assessora da Kate à luz. Ok, a família, bom, assessora da influencer, está bom. Mas, de repente, também ela para de se comunicar com a família, e essas duas famílias, talvez vasculhando a internet, acabaram vendo, não tinham ligação, mas acabaram vendo essas jovens em um site de programa. De garota de programa. De garota de programa, como prostitutas. Aí a coisa ferveu. Você imagina os pais achando que elas estão lá trabalhando nos Estados Unidos, só de repente estão trabalhando, mas não naquilo que os pais esperavam. Então, as duas, coincidentemente, ali, como garotas de programa nos Estados Unidos, no site. Aí a família, imediatamente, fizeram esse link com a Kate, que é a Catiúcia Torres, que é, inclusive, casada com um americano. E colocaram nas redes sociais a procura dessas duas moças, que elas estavam lá trabalhando como prostitutas, que não foi para isso que elas foram, e linkaram com a Kate, como se ela fosse a responsável, que estaria por trás de uma rede de tráfico de mulheres ou de encaminhar essas moças para a prostituição. Na verdade, a gente não sabe se realmente é isso, Beto, porque em Minas começou, a polícia de Minas começou essa investigação, e nos Estados Unidos, pelo menos ali, diplomaticamente, já começaram a se mexer para ver exatamente o que está acontecendo com essas duas. Se elas têm realmente alguma ligação com a Kate, se essa ligação tem a ver com o fato de elas estarem trabalhando, como garotas de programa, e se caberia aí aliciamento, exploração do lenocínio, mas aí precisa de investigação. A polícia de Minas já declarou que elas não foram sequestradas, não foram levadas, não foram aliciadas, que elas foram por liga de espontânea vontade e que não há crime pelo lado da Kate à luz. É Kate Torres o nome dela, não é? Kate Torres, exato. Os Estados Unidos, parece que também já descartaram. Já descartaram. Então, isso estava correndo lá para ver. Tem ligação entre elas? Sim, coincidentemente, tem. Mas você pode seguir uma pessoa, e você pode aparecer em vídeo com essas pessoas, e não necessariamente ter crime envolvido. Então, o que parece é que essas duas jovens decidiram, são adultas, maiores de idade, e acharam que fazer programa é uma boa decisão delas. Não necessariamente isso esteja ligado à Kate. E é interessante que, durante toda essa conversa, essas moças ficaram muito irritadas. Falaram, poxa, que carnaval é esse que estão fazendo? Uma delas gravou vídeo e falou, não, olha, não tem nada disso, isso é um escarcel. E até reportou. Falou, vocês estão me pressionando muito, então, eu vou contar exatamente o que acontecia. E ela conta que ela sofria abuso desde jovem, e com 15 anos ela resolveu sair. Então, já surgiu até esse assunto, quer dizer, já colocou para todo mundo uma questão familiar, dizendo que a mãe não dava importância para isso, que sempre acontecia. Então, me parece que é mais um problema familiar e dessas duas realmente decidirem, do que exatamente estarem influenciadas nesse aspecto pela Kate. Agora, a Kate é uma figura bem diferente. Ela é. Ela é. Coach. Que é exatamente isso que eu quero entrar antes. Parece que tem uma terceira vítima, a gente vai falar dela também, mas para a gente desenhar um pouco o que é o coach hoje. Antigamente, um coach, eu venho do mundo corporativo também, e no mundo corporativo, o coach tem uma função fundamental para você ter um... Principalmente essas empresas familiares também, que o filho vai meio que um dia sentar na cadeira do pai, como se fosse o príncipe herdeiro, ele tem um coach que é um técnico, para deixar ele mais pronto, para assumir, para entender, para dizer quais cursos tem que fazer, como é que tem... Ele tem uma função. Sim. E essa palavra meio que ficou... Caiu no senso comum e saiu do meio corporativo, e hoje a gente tem coach, meio que nem na função de psicólogo e não é. A gente tem coach espiritual, achei interessantíssimo isso. A Kate sacou um negócio muito interessante, colocar o seu coach espiritual. De influencer, tem a parte de influencer, que ela vai falar de moda, de não sei o quê. Mas ela já viu um filão interessante, e tem muita gente interessada nisso, e segue. Mas, assim, são coisas muito pueris. É muito pueril. Eu estou desonrisada, porque são coisas tão bobinhas. E as pessoas entram assim e ficam fascinadas. Aquele lance que a gente estava comentando, dela falava assim, olha, não gaste o seu dinheiro. Não invista. Isso é maravilhoso. Não invista. Deus não quer isso. Você compra os meus produtos. Deus não quer que guarde dinheiro. Que guarde dinheiro. Então, você tem que gastar, e, de preferência, comigo. Com as minhas coisas. E ela tem umas coisas com ET também. Sim, que ela tem alguma ligação com ET. Ela está fazendo uma mistura. E essa palavra coach, você colocou muito bem. Era algo ligado ao mundo corporativo, muito interessante. Um trabalho técnico, de motivação, de preparo, de tudo. Mas, agora, essa coisa expandiu. E a gente está vendo que nem todos esses que se auto-intitulam coaches têm realmente condição. Nós vimos aí um caso, acho que foi aqui até em São Paulo, que o indivíduo se meteu lá na mata com outras pessoas, e ali todo mundo ficou exposto. Ele não tinha a mínima condição de fazer aquilo. E o que eu vejo é muita gente que não tem uma formação clássica. Gente, existe curso de psicologia, não é à toa. Sim. Não é porque... Não. Se você quer lidar com o comportamento humano, se você quer entrar por essa linha de psicoterapia, de orientação, você tem que ter uma formação específica. Beto, não tem como fugir disso, senão acontecem essas coisas. E o coach, nesse caso, você está falando da mata, aquela coisa, vamos nos superar. Sim. A energia está em você. Vem que a luz vai chegar. É uma coisa meio para a luz, que era o line do Poltergeist. É uma coisa... Esses coaches que conseguem, eles não têm, às vezes, nem muita lógica no que eles estão vendendo. Mas eles são bons líderes, porque eles conseguem angariar pessoas. Pessoas. Porque existem pessoas sempre muito disponíveis a serem angariadas. Isso é verdade. Ele não sai também laçando ninguém, obrigando ninguém a seguir. Mas a gente sabe que tem pessoas que são muito mais sugestionáveis, que não estão no momento... é aquele momento da vulnerabilidade. Não está legal, o cara está sem grana, ele não tem perspectiva, acabou o relacionamento, está numa fase assim, que aparece, de repente, uma pessoa que fala olha, você vai ganhar tudo o que você precisa, tanto financeiramente e também na sua vida afetiva. Eu vou te mostrar como você fazer isso. E, outro dia, eu estava vendo... Tem uma... Que é comédia. É o indivíduo que ele se intitula doutora Rosângela Terapeuta. É ótimo. Ele deve ser um rapaz do Sul. Ele tem umas coisas ótimas. Ele faz um personagem mesmo. Faz o personagem. Doutora Rosângela Terapeuta. Eu achei isso interessante, porque esse nome Rosângela agora está em tudo. É, tem agora a terapeuta. E ele colocou, não, o coach, ele falou bem sobre isso, na brincadeira, mas ele falou uma coisa muito certa. Então, coach, você vai no coach, ele dá um curso, para ensinar você a dar curso. É verdade. É verdade. Tem coach até disso, tem? Tem, tem. E ele fala, gente, não, vai para casa. Coach, qual é a melhor situação? Não seja e não procure. Vai trabalhar. Existe uma coisa que, assim, as pessoas, antigamente, você tinha os livros de autoajuda. Seria uma forma de um coach, mas você comprava um livro e lá tinham aquelas coisas lá. Lembra do The Secret? Sim. O The Secret, para quem não sabe, eu não comecei nos anos 2000. Eu não comecei nos anos 2000, até hoje, tinha um documentário, lançaram um livro do The Secret. Você tinha que fazer The Secret. Tinha até documentado. Você tinha que ter o The Secret. O The Secret nada mais é do que você mentalizar o que você quer. Tinha um cara no documentário, falou assim, eu mentalizei cheques, e os cheques começaram a chegar na minha casa. Mas como assim? Por que você começou a levar cheques? Eu vou receber, então vou mentalizar. E as pessoas... É meio isso também. Só que é um pouco menos difundido como é hoje com a mídia social. Num caso como esse, um coach hoje tem milhões de seguidores. Exato. A mídia social favorece isso. Imagina, até hoje você encontra coisas do segredo, que estão ligadas ao livro O Segredo. É até algo interessante, porque eu já vi outras propostas aí que trabalham muito com isso. Que, na verdade, Beto, no fundo mesmo, tudo o que a gente faz, primeiro tem que acontecer no nosso cérebro. Claro. Isso é as coisas boas e ruins. O desejo nasce em você. Então, tudo o que acontece aqui no real, primeiro tem que passar pelo nosso sistema nervoso central. Cérebro. Até as suas barreiras. Está ali. Então, tem um fundo de verdade. Então, essa coisa de você mentalizar ou buscar por que você está se bloqueando, por que você faz isso, por que você mesmo prejudica o que você quer, você se sabota. Então, vamos mudar, dar um novo significado, que agora o pessoal usa muito isso. Tem a ver. Só que daí, meu querido, caiu no senso comum, a coisa extrapola. Aí tem os oportunistas, tem gente séria e tem os oportunistas, que aproveitam e falam que esse é um nicho interessante, porque muita gente está procurando. O tempo todo, Beto. O tempo todo. Todo o tempo as pessoas estão procurando esse tipo de ajuda. Você assistiu aquela série da italiana? Como é que é o nome? Ai, gente, é da Netflix. Uma série de uma italiana, que é a Rei da Televendas, e que ela começou vendendo primeiro uns cremes para emagrecer, porque ela sacava que todo mundo queria emagrecer, só que sem comer só alface, tomar água, e sem ir para a academia. Então, ela primeiro começou a vender uns cremes. Que até depois eu me lembro desses cremes redutores, que meio que pegou, você passava, você vai emagrecer perto de não sei quantos centímetros. Imagina. Foi um dia assim, você passa o creme, fica quatro dias sem comer, você vai ver como vai reduzir. Exatamente. Vai, vai, é claro. E aí ela começou a vender também... Gente, eu não lembro agora o nome da série, mas eu vou botar aqui. Aqui, vai aparecer aqui. E ela... Eu vou até falar sobre ela. E ela tem uma coisa que aí ela começou a vender sorte. Porque as pessoas buscam a sorte, buscam a forma fácil de ser. O erro está também em quem consome? Claro que está. Porque ele sabe. Eu concordo que você tem um desejo, tudo nasce de um primeiro desejo seu. Mas o desejo é para você acordar, e batalhar, e desenvolver, e fazer. Exato. Não é ficar deitado em berço esplêndido, esperando que aconteça. Gente, é muito simples. Observem todos esses fitoterápicos, tal, para emagrecer. Porque agora saiu a laranja-mouro, porque agora é o não sei o que tem, lepizina, barará. Então, está assim, você vai emagrecer com uma alimentação regrada. Não tem como. Se você fizer atividade física, também ajuda. Não tem como. Uma vez, eu estava fazendo um documentário, e era dessa busca pelo corpo perfeito. E aí, eu entrevistava um cara que tinha um corpo aqui no meu Deus do céu. Que corpo é aquele? Aí, eu virei para ele e falei assim, como você consegue ter esse corpo? Ele respondeu para mim, passando fome. Falei, nossa. Então, está respondido porque eu nunca vou ter, porque eu não vou passar fome. Mas só que ele vai, ele não fica também só em um coach, falando para ele, fazendo as coisas. Exato. Não tem como. É como ganhar músculos. Gente, não dá. Essa história que não é só porque eu malho muito, principalmente mulher. Não tem como. Mas as pessoas embarcam nisso, porque é uma proposta fácil. Você quer coisa melhor do que nós? Você vai tomar essa cápsula duas vezes, e tudo bem. Entendeu? Você vai ficar ótimo. Já na primeira semana você perde oito quilos. Não tem como. Se você não tiver uma alimentação regrada e atividade física, não tem como melhorar. Pode ser até que ajude, porque essas pílulas, em geral, elas estufam. Você toma com líquido, estufa. Não dá uma sensação de saciedade, mas não que você... Vai ficar com o corpo trincado. Vai ficar, mas é... Vai ficar malhar. No caso também dessa parte, quando também é de natureza, vamos dizer, astral, ou de alma e tal, também é aquela coisa, mentaliza na estrela, isso pode te ajudar, porque você vai começar a querer sair também de uma tristeza que você esteja. Exato. É foco. Agora, também tem uma possibilidade de os coaches, além de te venderem o nada, mas aquilo pode você reverter para alguma coisa, eles podem te enganar para coisas mais sérias. Ah, tranquilamente, porque no meio dos coaches, são pessoas, gente. Onde tiver humano, tem gente lá no meio, tem a possibilidade de falcatrua, de crueldade, de enganação, claro. É, você tinha aqueles gurus antigos, lembra, que faziam você passar... Até hoje tem. Passar carro para o nome deles, deixar doar todas as suas coisas. No caso, voltando para a Kate, o que mais chamou a atenção e o que mais acho que deu esse frenesi também era da possibilidade de as meninas estarem sendo aliciadas. É, exato. Mas não seria um sequestro. Poderia até ser, elas poderiam chegar lá para trabalhar, são trancadas numa coisa. Como que a gente consegue, é só na investigação, mesmo que você consegue chegar, se as meninas estão lá porque querem ou não. Exato. Só na investigação. Tanto ela tem que ser investigada, a Kate Aluz, essa guru, quanto as garotas que estão lá. Então, a família levantou essa questão, parece que, nesse caso, na verdade, ela não tem nada a ver com isso, ela até conhece as meninas, uma delas foi lá ser assessora e tal, e, de repente, mudou de ideia. Mas precisa de uma investigação mesmo, muito boa, levar a fundo, ver as outras pessoas. Você tem que investigar tudinho, você tem que entrar na rede social dela, numa investigação, e pegar absolutamente tudo que ela passa. Tem que se investigar o local onde ela recebe essas meninas. Essa menina, como assessora, morava com ela? Onde estava essa moça? Como é que era o horário? Tudo isso você tem que levantar para ver se existe realmente alguma influência nesse sentido. Elas chamam de fadas também. É. Virar umas fadas. Ela já está misturando tudo. ET, religião, Deus, fada. Virou True Blood, a série de vampiros. É claro. Tinha de tudo. Ela vai juntando, ela está juntando todos esses componentes que as pessoas gostam. Então, daqui a pouco, é duende, fada, figuras mistas. É tudo tão abstrato. É infantil, não é, Bé? Infantil. É extremamente infantil. Então, o que a gente vê na Kate? A luz. Aí o narcisismo dela, claro, porque ela mesma se auto-intitula. A luz. A luz, gente. Olha. Poderosa, não é? Ela mesma se intitula. Você não pode levar a sério um negócio desses. Não. Na minha cabeça, não dá, mas tem gente que leva. E ela, do narcisismo, eu vou te perguntar agora, porque ela fala que ela, e eu não sei agora se é a Desirê ou a Letícia, porque são as duas moças que chamaram a atenção, que ela e a... De novo, não sei se a Letícia ou a Desirê, são juntas da mesma alma o tempo inteiro. E que elas se dividiram. E que a Letícia, ela é o corpo, a ação, o trabalho, e ela é a alma. Ela é o espírito de luz. Ela é o espírito de luz. Ela é Jesus e o outro é o apóstolo. Então, alguém vai trabalhar. Eu sou Jesus, eu fico mais na boca. Ela só que coordena e que tem toda essa luz que ela pode dividir com pessoas especiais. Aí tem uma outra história disso, de você colocar, se você está aqui comigo, é porque você é especial, porque não são todas as pessoas. E as pessoas gostam de se sentir especiais, principalmente quem tem algum problema com relação à autoestima, está aí meio desorientado na vida. Alguém chega e fala assim, olha, nossa, eu vejo em você, é uma bruxa. As pessoas adoram isso. Eu já presenciei isso. Olha, você é uma bruxa, sabe, eu vejo você, você deve cozinhar bem. Aí tem uma série de coisas que significam que é você ser bruxa. E as pessoas gostam disso, porque se sentem especiais. É uma loucura dois, no caso? É uma loucura coletiva, onde você, o louco aqui, consegue contaminar os outros e todos... Essa seria uma coisa dessas. Exatamente. Pessoas sugestionáveis, porque tem gente que vai olhar realmente e falar, gente, isso aqui é muito pueril, não dá para a gente levar a sério isso. Mas pessoas que estão fragilizadas de alguma maneira entram nisso, ou também sejam um pouco narcisistas, porque é legal a gente pensar que nós somos diferentes. Eu tenho uma ligação com ET, eu acho que sou um mestiço, já ouvi isso. Eu sou fruto de um extraterrestre com uma terráquea, já ouvi bastante disso. É, existem essas pessoas. Pode pesquisar que você vai. Tem aquela série que todo mundo é meio jacaré, assim, era divertido, foi dos anos 90, 80, e refizeram agora também. Como é que era? Esqueci o nome, como é que... Reptáculos, como é que é os... Reptáculos, não sei lá. É, porque tem um tipo de ET, tem diferença, aqueles cinzas, aquele que tem a aparência de réptil, tem umas coisas assim. Eu leio todas essas coisas, eu acho muito interessante. Eu gosto, mas eu sempre pergunto. O cara veio lá do inferno, do mundo, do lado de outro, ele veio falar só com você, porque ele não foi falar com a Beyoncé. Por que não apareceu para a Madonna botar no Instagram dela? Não, apareceu para você e ninguém mais sabe onde está. Uma coisa é você assistir, por exemplo, Alienígenas do Passado, que eu adoro. São divertidos. Eu lembro lá, quando eu tinha 12, 13 anos, que eu li o livro, eram os deuses astronautas. Eu ia falar desse livro, esse livro é bom. É muito bom. Ele me questiona, ele fala, olha, por que aqui acontece isso? Ele tem ciência. Tem ciência, só que a coisa desdobra. Então, eu até gosto, eu gosto disso. Eu fico esperando, por um dia tem que acontecer. Por que eu nunca vi nada disso? Então, eu não devo ser a escolhida, a pessoa especial, porque, em geral, as pessoas falam assim, não, eu vejo, eu fui abduzida, porque eu sou especial. Gente, eu acho que, se o ET chegar aqui, vai abduzir, alguém vai abduzir, a Ivete Sangalo, não vai me abduzir. É mais interessante. A Ivete Sangalo é bom. É mais interessante. Eu acho, não desconfio, quem sou eu para dizer que não existe, mas eu acho divertido que as pessoas se absorvem dessa, dessa curiosidade, até mesmo, para contaminar o outro para vir para você. o coach, nesse caso, ele acredita nas bobagens que fala? Eu acredito que alguns, sim. Ou ele sabe que está... É um indivíduo manipulador. Ou é o mágico, que mostra a mágica, mas ele sabe que aquilo é mentira. Exato. Eu acho que nós temos as duas coisas aí. Eu até acredito que tem pessoas muito bem intencionadas com isso. Entendeu? Que acreditam realmente, que viram diferença na vida dele, falam, eu experimentei isso, é diferente e tal, e quer passar isso para outras pessoas. Existem. Mas tem muita malandragem no meio. Um ser humano, e é um filão excelente, até hoje. Qualquer coisa. Está cheio na internet. Entendeu? E é sempre assim, olha, eu vou te mostrar como você vai ganhar dinheiro, como você vai fazer não sei o quê, mas você tem que comprar o meu curso. É a tal da história do curso. Para você aprender a dar curso, no futuro você vai ficar bom como eu, aí você vai começar a dar curso também, a respeito. E no Kate Aluz, com essa busca que a família, inclusive, da Desirê e da Letícia começaram, que eu vou botar daqui a pouco umas coisas para ver, virou uma caça às bruxas. Sim. Literalmente. Agora chamou a atenção, não é? Porque também as pessoas têm o prazer de destruir o outro, porque a menina, a Kate, que eu chamo de Kate Aluz, porque é assim que também ela se coloca. Ela é muito bonita, ela é... Parece ser bem-sucedida. No que ela está fazendo, está ganhando uma bela de uma grana. Já está casada, tem um relacionamento com um americano, tudo isso chama atenção. Ficou grávida agora. Ficou grávida. Exato. Então, ela tem... Ela não é o bebê de Rosemary, que é a outra... Ou como era lá o casal satanista, que pega essa coitadinha aqui para ter um filho de Satã. Ela não quer o filho de ela, porque está grávida. Ela está lá, feliz da vida dela. Então, o outro que pega esse escândalo, porque somos todos também meio voyeres para ver o escândalo passar e também para atacar. Isso. Exato. O povo gosta. E aí vai muita gente querer esmiuçar e até atrapalhar a vida dessa moça. Entendeu? Por nada. Para atrapalhar. Mais ou menos, não tem relação, mas é... Me veio agora à mente o caso da Margarida aqui em São Paulo. Por que tudo aquilo? O que efetivamente... Aquela exposição da casa... A mulher da casa abandonada. Isso. A mulher da casa abandonada. Gente, e o que aconteceu? Nada. Expôs uma situação. Pode ser que até... A última notícia que eu tive é que realmente a família até se mobilizou para poder fazer uma limpeza. Tinha lá pessoas arrumando a casa, limpando, etc., que é algo efetivo. Foi bom. Mas houve uma... Só põe o microfone, só vira um pouquinho mais para você e para cima. Só vira um pouquinho. Mas foi uma exposição, sabe? Gente parada no meio, querendo tirar a fotografia da mulher, querendo entrar na casa. Não, eu preciso, eu estou aqui. Quer dizer, o indivíduo sai da casa dele, ele deixa aquela bagunça na casa dele, ele vai na frente da casa de uma pessoa que não tem nada a ver, ele larga a casa virada de ponta cabeça e fica dois, três dias lá. Não, mas eu preciso falar com a Margarida. O quê? O que você precisa falar com ela? E tirar os cachorros. Eu acho que no momento que tiraram os cachorros dela, a história virou. Porque o que acontece? Nessa história, e um pouco como a Kate... A Kate Aluz é uma moça que incomoda muita gente. Claro. Porque ela tem todos esses atributos que eu passei aqui, bonita, bem-sucedida. Gente, eu não vou acreditar no que ela fala, mas você quer acreditar, você quer pagar o curso dela? Faça. Foi para você. Beijo para você. Vai em paz, vai com Deus. Só não me vem vender esse curso que eu não vou comprar. Agora, no caso da Margarida, também, desse podcast, para quem não sabe o que eu estou falando, é o podcast A Mulher da Casa Abandonada, muito bem feito pelo Chico Felipe da Folha, que foi uma explosão. Nem eles faziam ideia que ia ser isso. Que ia ser tudo isso. Só que tinha uma equação muito interessante. Um bairro... Eu moro ali do lado. Sim. Eu vi. Estava difícil de eu sair. O bairro de Janópolis, que é sempre tudo que acontece naquele bairro em São Paulo, vira... Ai, Janópolis. Uma mulher, numa casa que todo mundo queria saber, todo mundo mora ali em Janópolis, quer saber que é a história daquela casa. E eu moro lá, sei lá, 15 anos, e não sabia que morava uma pessoa ali dentro. Achei sempre a casa bonita, achei que estava abandonada, porque em Janópolis tem umas casas abandonadas. E aí vem tudo aquele advento. Uma mulher muito rica, mora daquele jeito, porque quer, e pegou e abusou de uma brasileira nos Estados Unidos durante 20 anos. Tinha uma boa equação de uma boa história. Só que aquilo é... É uma pessoa, de fato, que está morando naquela casa. E a vida daquela senhora foi extravasada por todos, porque virou uma loucura coletiva. Exato. Então, ali tinha gente querendo ajudar e gente querendo prejudicar. Dispararam, deram um tiro na casa mulher lá dentro. Foi, picharam a casa. Picharam, pularam lá dentro. Olha, foi aquela exposição. Tiraram o cachorrinho da moça. Tiraram o cachorro. Não se tira o cachorro de uma pessoa. Gente, mas ela mora em situação insalubre. Mas não é você que não tem nada a ver com essa coisa? Pular a casa de uma pessoa e pegar o cachorro dela. Porque o cachorro se afeiçoa... Então, vai tirar o cachorro de todos os mendigos? Exato. Porque eles moram em situação precária. Os cachorros não estavam mal alimentados. Dá para ver todos os gordinhos. Ah, mas eles estão com pulga. E os animais todos que ficam com os moradores de rua? Você vai lá e vai tirar? O cachorro acompanha até o indivíduo no hospital. Fica lá na porta esperando. Arrancar... Aquela moça, que eu não sei o nome dela, que a Gudara apareceu com coisa de bicho. cara, ela arranca... O cara arranca, o policial arranca aquele pincherzinho. Exato. Arrancou. Você vê que o pincher vai ter um infarto. É. Porque você está tirando a mãe dele. Exato. Não se faz isso. É de uma desumanidade e de um desrespeito ao animal. Exato. Só que ali... E ficou uma coisa meio doida, porque foram dias ali na rua Piauí com carro de polícia. Eu falava, esse carro de polícia tem que estar preso. Para quê? E acabou, viu? Acabou. Não, não tem mais nada. A loucura coletiva acabou. Acabou, claro. Você espera a próxima novela, é isso? É, a próxima. Então, é mais ou menos, não que a coisa tenha a ver, mas tem a ver essa histeria coletiva que acaba... De atacar a outra. Exatamente. Então, gente muito interessada em ajudar, mas que larga tudo para ficar lá fazendo plantão na casa uma pessoa que ninguém chamou para estar lá. As pessoas não têm desconfiamento. E gente maldosa também, que quer tirar algum tipo de proveito, começa a inventar a história. Não, ela apareceu, não, ela estava assim, não, não tem ninguém. O pessoal até dá tiro. Caramba. Atirar na casa, você não sabe nem se a pessoa estava lá ou não, que ela estava o tempo todo, porque aí ela se fechou mais ainda. É que ela tem uma... É complicado. Que a moça tenha um transtorno mental ali, está claríssimo. Ela é acumuladora, tal, que tem a ver com ansiedade, etc. Agora, a mesma coisa, a Kate, a luz. Eu posso ver aquilo... Gente, aquilo não está influenciando em nada na minha vida. Em princípio, é alguém que está lá, ela é uma influência. Existem milhares de influencers que têm a própria maquiagem, que desenvolvem não sei o quê, que falam sobre moda, sobre etiqueta. Está cheio. Eu compro aquilo lá ou não. Então, por mim, eu vejo, falo, poxa, ela tem lá uma ligação direta com os extraterrestres e com Deus e com fadas, duendes e não sei o quê. Você olha, se você é equilibrado, você vai lá e fala assim, essa menina está jogando uma conversa aí, vai cair quem quer. Agora, se você vai, acha aquilo interessante, compra o curso ou compra os produtos dela e está feliz, A vida é sua, não tem nada a ver com ela. Exato. Tem uma coisa que tem ali também, se as meninas foram lá para serem prostitutas, nos Estados Unidos até é crime, no Brasil não é. Ela não pegou as meninas e botou as meninas ali. Então, é isso que está sendo investigado, porque a família está entendendo dessa forma. Que foi assim, mas parece... A polícia de Minas já disse que não tem nada disso. Já descartou. E nos Estados Unidos, a Kate, que vamos botar uma coisa dela aqui, ela mesma fala que a polícia já pediu desculpa para ela lá nos Estados Unidos. Por quê? A própria família, com toda razão, se você some, a minha família tem mais a que te descobrir. Estava uma pressão tão grande que pegaram e ela fez uma live, tanto com a Desirê como com a Letícia. Vou pôr um pedaço aqui com a Letícia. Vamos ver o pedaço da live com a Letícia, por favor. A gente ia estar... Do que a gente ia fazer? Fala para as pessoas o que você... O que você sente pelos seus pais? Porque as vezes que eles vão assistir essa live, eu vou fazer questão de que eles vejam essa live. Eles entraram em contato com a polícia e eles falaram que ela... Que eu tinha droga. Então, eu fiz questão, né, de ir até a polícia e falar com eles e eles viram que eu era famosa e eles estão rindo da cara de todos vocês. e eles ficaram aterrorizados com os pais da Letícia. Um estudo... Como que é o nome dos seus pais? Que eu nem sei. Cleider e Eleninde. Essas duas pessoas falando que eles não falam com a filha desde abril e quando eles falaram com ela também, né, ligaram para ela, encontraram com ela. Eu pedi, né, para a gente aparecer que eu nem falei nada com ela do que a gente ia estar... do que a gente ia fazer. Fala para as pessoas o que é que você... O que é que você sente pelos seus pais? Porque eu tenho vezes que eles vão assistir essa live e elas falaram com ela e eles falaram você fala com os seus pais todos os dias? Você falou com os seus pais? Ela falou, eu falei com os meus pais tem dois dias atrás. Na verdade, eu nem queria falar com eles, né? Eu fui obrigada. Obrigada a falar. E aí eu falo e nada adianta que eles... Sim, eu estou tremendo porque eu não quero fazer isso. e aí? Eu estou tremendo porque eu... Mas e aí? Eu quero ficar longe deles. E isso me assusta porque eu saí de lá... Eu saí de lá porque eu não queria ficar, eu nunca quis. Eu sempre fiquei desesperada querendo sair de lá e agora eu estou tremendo por isso. Porque eu não quero voltar. E eu não vou voltar para eles. Eu vou até o fim, eu nunca vou voltar para eles. até o rapaz falando nós do Brasil vamos te acolher na próxima edição que você está na fazenda. Elas falaram com ela. Vocês vão continuar falando eternamente que a menina está em risco só porque vocês têm inveja que a menina está vivendo uma vida maravilhosa junto comigo e sob a minha proteção e ela sempre vai. Uma live como essa é importante para as pessoas inclusive pararem de criar histórias que não existem? Claro. É importante. Eu acho que foi uma iniciativa dela muito boa. Porque a gente está falando de pessoas adultas. Não são criancinhas que estão ali. Uma tem 26 anos, a outra tem 21. E ela está muito alterada. A Letícia, dá para perceber que ela está achando que é uma invasão a vida dela. Aquela, da família fazer essa pressão e começar... Eu acho que foi uma coisa muito boa por parte da Kate para mostrar o que eu estou fazendo. Eu que estou aliciando, eu que estou levando e a menina fala como era a sua vida. Que até ela comenta a respeito de abuso, etc., que aconteceu na vida dela, que não é aquela coisa cor de rosa. E que ela está se virando lá que ela é adulta e chega. O que passa, menina, é que ela está muito aborrecida com essa exposição que a família está fazendo a respeito dela. Porque, é, o que acontece principalmente é como, além de tudo, estão sendo expostas que estão em um site de prostituição. Exatamente. Quem está em um site de prostituição quer que apenas os clientes saibam. É claro, não é, gente? Vai sair para todo mundo. O mundo todo agora vai ficar sabendo que a menina é prostituta? Tudo bem, ela pode até lidar bem com isso, mas para ela não interessa. Ela quer, ela está se expondo para os interessados ali. não para você ficar especulando sobre a vida dela. Daí o irmão, o primo da Desirê, tanto que ele tem um Instagram, por isso que eu vou botar aqui, é um Instagram público, ele fala sobre sobre essas lives que a Letiz, que a Kate fez com a Letiz e com a Desirê. Quer ver? Olá a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Luan Freitas, eu sou primo da Desirê Freitas. Eu estou gravando esse vídeo aqui em forma de um apelo para autoridades ou qualquer pessoa que possa nos ajudar com alguma informação relevante ou algum paradeiro da Desirê. Eu sou primo dela, tá? E assim, sobre os vídeos que saíram dela, eu posso afirmar que aquilo não é a Desirê falando por livro Espontânea Vontade. Quem conhece ela sabe que é uma pessoa muito extrovertida, muito carismática e principalmente nunca precisou apelar para uma linguagem agressiva como aquela para abordar nada. Então, peço por favor quem puder nos ajudar, entre em contato aqui com a página, pode me procurar também, porque a gente está à disposição para poder encontrar o mais rápido possível uma solução para isso. A família está toda desesperada, a gente, infelizmente, está correndo atrás com o que a gente consegue aqui, mas ainda não foi o suficiente. E é isso. Obrigado a todos. No caso, a família pode não querer aceitar que a Desirê tenha querido ser o que quer e, na verdade, eles é que estão atazanando a vida dela e não ela está sendo pedindo socorro? Pode. Claro. Você tem filhos que vão para o exterior tentar a vida. Vai ser lá babá, vai ser alguma coisa, vai estudar, não sei. De repente, você vê a sua filha em um site de prostituição lá dos Estados Unidos. Para a maioria das pessoas, isso não é agradável. não é para as pessoas que falam assim, tudo bem, ela escolheu. E aí você fica buscando como ela foi para ela, porque ela não era assim, ela nunca externou esse tipo de coisa, ela nunca falou que gostaria de ser assim, não é a prima que eu conheci desde pequenininha, mas, gente, as pessoas crescem, mudam. Ela está em outro país, ela tem uma outra perspectiva. E se realmente ela achou que isso é interessante? Que ela quer ganhar a vida dela sendo prostituta? E aí? Não adianta você querer pôr a culpa no papa, não sei quem, na menina que... Pode existir relação? Pode. Parece que não existe, tanto pela investigação feita por Minas, como lá pelos Estados Unidos. Não chegaram a estabelecer uma relação dessa entre a Kate e a Luz com essas moças ligadas a... Aliciamento. Aliciamento ou tráfico humano. Porque é muito sério, existe o tráfico de mulheres. Claro que existe. E ele é muito pesado, não é, doutora? Sim, sim. Claro que... Isso não quer dizer que não exista. Tem, sim, tem aliciamento. Ah, você vai lá trabalhar como empregada doméstica, você vai lá trabalhar como babá. Isso é muito comum. Moças que saem aqui porque querem se estabelecer nos Estados Unidos e começam trabalhando como babá, como empregada doméstica, porque lá essa mão de obra não existe. E aí não ganha, às vezes, porque tem que pagar tudo o que fez, vira um escravo. E aí chega lá e a história não é essa. Chega lá, são outras pessoas que estão te recepcionando, te levam já para um local e falam, olha, nós gastamos aqui com a sua passagem, etc. Isso existe no mundo todo. É um trabalho escravizado. Sim, não só nos Estados Unidos, em todo lugar, gente. Até aqui. Tem, sim. Aqui em São Paulo tem com o pessoal que vem da Bolívia, vem de um outro lugar. Exatamente. Você promete uma coisa e faz. Agora, existem também jovens que falam, escuta, eu escolhi isso. Não está legal, sinto muito, não gostaria, mas quem está dando publicidade a isso são vocês. Porque se vocês não falassem que eu sou garoto de programa ou não sei o quê, eu não estaria aqui. Agora, na mídia, todo mundo comentando, o mundo todo, principalmente no Brasil e na cidade onde a menina mora. Tem as duas coisas, Bela. Porque uma pessoa que está realmente, que foi traficada, ela, numa possibilidade de entrar em uma live no Instagram, ela falaria essas coisas? Não, não é? Não, você pode. A polia, a drogada. Sim. O que parece nessas entrevistas das duas, nessas lives, é indignação. Elas estão possessas. Bravas porque é a exposição que a família fez com elas. Exatamente. É isso que passa. Agora, eu não conheço essas moças. Eu não sei a maneira de elas se expressarem ou de falarem, mas o que elas mostram ali é a indignação pela... Ela usa bem um termo, esse escarcel. É muito comum esse termo. Sabe, você chega a jogar no ventilador e aí fica todo mundo sabendo porque ela... E ela não queria. Ela estava lá na dela, ela não quer que apareça aqui na cidade ou no país dela que ela é prostituta. E aí, para o primo, talvez ele esteja descobrindo agora como que ela também tinha essa outra vida e ela tem uma outra forma de ser se ela for exposta dessa maneira. Exato. Então, por isso que para ele é novidade de ela falar daquele jeito. Porque ele não sabia que ela... Esse lado dela nunca foi conhecido. Exato. E quantos lados nós temos? Gente, as pessoas acham que conhecem o outro. Acham que conhecem. Ah, mas eu sou vizinho. Eu nunca vi. Não, você não sabe. Você não vive 24 horas em mim. Você não vive. Nem parentes, gente. Eu tenho N tios. Tios, você fica o tempo todo enfiado lá e vendo... Não é assim. Nem pais conhecem tudo a respeito dos seus filhos. Aliás, acho que pais... E os seus filhos também. Você não vai conhecer. Você acha que conhece. Mas não. Eles têm a vida deles e têm as coisas deles e fazem coisas que, se você soubesse, ia ficar espantado. Depois, quando ficam adultos, é que te contam. Exatamente. Todos têm seus segredos. Claro, tem. Por exemplo, eu estou lendo o livro da Elis Matsunaga, do Ulisses Campbell. Muito bem escrito, por sinal. Não sei se você já leu, mas é muito bem. Eu li o da Suzane, que é bom, mas como literatura da Elis, ele realmente virou um jornalismo literário ao pé da letra. Bem cold bloody, do Truman Capote, que eu adoro. E a Elis, independente se ela matou ou não o Marcos, agora estou falando do trabalho dela antes, da vida dela anterior. Ela não queria que a família soubesse que ela era prostituta. Então, para a família, ela era só uma enfermeira. E todo mundo da cidade dela, quando descobria que ela era prostituta, primeiro que queriam transar com ela. E aí, quando ela não queria, às vezes, porque aí falavam assim, então vou contar para todo mundo que você é prostituta. Exato. Ou seja, é você humilhar o outro para conseguir o que você quer. Exato. E ela não queria que a família soubesse. E eu entendo. Claro que depois da morte do marido dela, o mundo inteiro soube. Mas ela estava casada já. E ela conhecia esse indivíduo onde? Na prostituição, porque ele gostava de frequentar. Exatamente. Não é aquela... Não foi Julia Roberts que ele parou com o carro e não sabe mexer em carro manual? Eu sei. Ele procura, contanto que todo o problema gerado foi porque ele já estava procurando outra. Continuou frequentando. E violento. Eu vou falar desse caso porque esse livro está me mostrando uma personalidade do Matsunaga lá. Totalmente diferente. Não justifica. Mas olha, uma moça que teria toda a condição de trabalhar como enfermeira, depois ela fez direito, ela é uma moça muito inteligente, mas ela falou... Já na cadeia, não é? Sim. Mas ela falou, bom, eu... Entendeu? Para mim está interessante agora fazer programa, gente. Agora você vai crucificar. a pessoa? Ela ganha uma bela grana. Adulta? E ali tinha, tem, ele conta no livro das casas de prostituição de luxo em São Paulo, fiquei impressionado com os endereços, não sabia que ali existiam essas casas. É. e ali são mulheres, que a maior parte são mulheres as donas das casas, que aceitam ou não as garotas de programa para trabalharem. Mesmo se for isso que a Kate, a luz, faça, não tem um crime aí. Quer dizer, não sei nos Estados Unidos, como são as leis, mas aqui no Brasil você não pode ganhar dinheiro em cima do outro. É lenocínio. Eu posso ser prostituto, mas você não pode me explorar. Eu não posso explorar. Então tem crime sim, falei desse. Tem crime sim. Não é a prostituição. Porque ela ganha, essas mulheres ganham porcentagem em cima da prostituição. Gente, se vocês olharem todos esses, o que existe de anúncio, antigamente era nos jornais, agora, eu tinha até em poste também colado, eu já vi bastante isso. orelhão. Orelhão. Eu adoro parar. Se você já olha. Então. Eu tenho fotos, se eu achar, eu vou pôr. Gente, eu parava no centro de São Paulo, adoro andar no centro, e aí eu olhava, eu parava nos orelhões, olha o nome, no orelhão, telefone público, quem não souber, porque parece o orelhão mesmo. O nível dos atos. Exato. O que se escreve numa etiqueta de dois centímetros por cinco, é inimaginável. Sim, é muito precisa, objetiva e concisa. Ali tinha tudo. Então, você já sabia o que você podia esperar. Você já escolhia. Gente, pessoas que faziam isso na casa delas, no apartamento. E daí? Mas o que eu quero dizer dessas casas, não é que elas saem, como aparece, por exemplo, no The Deals, que é uma série fantástica da HBO, que mostra a prostituição nos Estados Unidos na década de 70, 80. Ali os caras esperavam meninas bobas saírem da rodoviária. Da rodoviária. Levavam para comer, mostravam que elas podiam ter uma grana fácil, que eu não acho esse dinheiro fácil de nenhum. E a primeira coisa que eles faziam era drogar elas. Porque aí, o que acontece? Elas viraram na mão dele, porque para você continuar tendo droga, meu amor, vai continuar fazendo o programa para mim. Exatamente. isso que tem um filme do Lionel Nelson, acho que é Lionel Nelson o nome dele, Lionel, sei lá, que a filha dele é sequestrada em Paris, ele vai atrás. Aquilo é... Quando eu comecei a ler esse caso da Kate à luz, eu imaginei o filme do Lionel Nelson lá. Sim. Ou esse caso... Mas não é isso que está acontecendo. Não parece ser. Pela live dessa? Como é que uma pessoa... Ela não está drogada. No caso do casal satanista, a mãe pede uma foto para a filha e você vê claramente que a menina está dopada. Está dopada. Ela nem tirou a foto. Ela estava muito magra, era uma menina mais cheinha, ela está completamente acabada, a aparência, a cara... E completamente dopada. Aqui, não dá para você perceber isso. O que você vê são pessoas indignadas porque estão sendo expostas. Exatamente. Pela família. Não estou tirando o direito da família em ir atrás disso. Claro. Tem que ir. Qualquer tem que ir. Agora, na verdade, Beto, é só uma investigação que vai esclarecer isso. Porque tudo que a gente pode estar falando aqui é especulação. Ah, não, não parece. É. Não, ela tem uma coisa muito poeril lá. Não se sabe se isso realmente é uma cortina de fumaça e por trás tem ali realmente uma rede que a gente não sabe porque já apareceu uma outra denúncia. Então, tem uma terceira denúncia de uma mulher mas aí ela não foi para a prostituição no caso. Ela vai morar nos Estados Unidos e ela... A convite da Kate parece que elas brigam quando chegam lá. Ela gastou dinheiro e a Kate bloqueou ela no WhatsApp. É. eu li o caso ali eu li a história dela eu não sei se foi uma briga de duas pessoas e ela não quer mais falar com você e eu não tenho nada a ver se você veio para os Estados Unidos por minha causa ou se existiu de fato um crime ali. Ela pode ser uma vítima de uma amizade ruim. Agora, pelo que eu li tudo ali, outras pessoas aparecem também. Sim. Então, precisa ver a responsabilidade da Kate sobre essas pessoas. É isso que se vai investigar. Mas, me parece, são todas pessoas maiores de idade. Sim. Não apareceu nenhuma garotinha ali de 14, 15, 16 anos que já complicaria a situação. Então, só a investigação para elucidar isso. Senão, o que a gente fica falando é especulação. A gente está falando o que está aparecendo. Tem gente que é vítima de estelionato. Sim, também, claro. Eu te engano para pegar o teu dinheiro para mim. Para pegar alguma coisa. Exato. Agora, se uma pessoa vem morar em São Paulo porque quer não sei o que lá e chegou aqui e o amiguinho dele não quer mais ser amiguinho. Exato. O problema é teu se você não quer mais, se você não sabe ter coleguinha. Aí, não é um crime. Então, também as pessoas podem às vezes também começar a aparecer também meio com uma vingança. Pode, claro. Porque a coisa não deu certo então eu vou tentar complicar essa situação botando crime no meio, lei, polícia, porque ninguém quer isso. Sim. Não é bom nem para a Kate esse tipo de coisa, já que ela se coloca como uma pessoa do bem, espiritualizada, tem ligações importantes com ETs, etc. Fica complicado pôr polícia no meio. Ela até fala lá na live da Letícia no final, só aí a Letícia já saiu, ela fala no Instagram era tão bonito, tão feliz. olha o que vocês fizeram. Exatamente. Uma pessoa que vende só beleza, beleza em todos os sentidos, coisas boas. Aí ela dá uma, o narcisismo leva lá e ela já bota um ET no meio que é amigo dela. O povo quer. ligado. Mas as pessoas querem isso. O tempo, você liga fica, gente. Exato. Eles querem isso. Sempre teve esse interesse. É que nem circo, não é? Opa. Exato. Pão e circo. Circo. Você tem o palhaço, você tem a moça bonita que fica lá, anda em cima do cavalo e mais não sei o quê. Quer dizer, é o que as pessoas gostam. A gente está falando desse caso porque eu, pelo menos, recebi um monte de gente pedindo. Pelo que eu fiquei olhando ali, é o que você falou, tem que ter a investigação da polícia e tem que ter a decisão da polícia. Tem que ter a investigação. Eu não consigo ver uma pessoa fazendo uma live sem estar drogada, sem estar nada, não fazendo o que quer, mas não conheço. Exato. E uma coisa, no livro do Ulisses Campbell da Elize Matsunaga, é Elize, não é que sempre confundo? Elize. Elize é a Elisa Samudio, do goleiro Bruno, e Elize Matsunaga. Ele fala que a Elize tinha duas personalidades, uma Elize Matsunaga, enfermeira, outra Kelly, a puta. E talvez a família esteja conhecendo agora essa outra personalidade delas e que, por isso, também não querem aceitar. Agora tem que pedir. Se a investigação, até que nada aconteceu, aceita a tua filha, aceita a tua prima do jeito que ela é, gente, sejam todos felizes. Agora também não quer aceitar? Então, bloqueia no Instagram. Exatamente. Não gosto mais de você, te bloqueia no Instagram. Na verdade, tudo que a gente está falando aqui, a gente está especulando em cima do que está aparecendo. mas só a investigação é que vai ter possibilidade de elucidar e colocar os pingos no IEA com relação, principalmente, lá nos Estados Unidos. Para a gente fazer esse plantão aqui sobre o caso, até o Dette White não vai dar um oi para vocês aqui. Faz tempo que ela não aparece com a Rosângela. Então, vai, filha, vai brincar. Rosângela, obrigado pelo esse flash zoom aqui para a gente continuar atualizando esse caso da Kate Torre. A Kate Torre, a Kate Aluz, a Catiúcha, são vários nomes que ela tem. A gente já tinha gravado a conversa toda e aí começaram a sair mais coisas, então, para a gente atualizar. Me ajuda a atualizar o que foi saindo nesses últimos dias que até Yasmin Brunet, que é uma celebridade, foi envolvida Pois então. O que acontece? Estava repercutindo essa história, porque a família no meio, as meninas de lá e a Kate, a Luz, no meio. Então, já estava repercutindo, a menina gravando a Letícia, estava gravando lives ou a outra, falando sobre abuso e etc. E a Yasmin Brunet fez um comentário numa dessas lives e falou, olha, guarda isso para você, não fica colocando na rede social, algo assim. Ela falou, se eu não me engano, assim, você tem o direito de ficar em silêncio. Ficar em silêncio e não colocar. Fez um comentário e aí parece que isso despertou o ódio da menina, da Letícia e ela apareceu um outro vídeo muito estranho, parece que ela está em um lugar bem fechado, até alterada, comentando, olha, eu realmente, essa história de tráfico de mulheres, de levar as meninas à prostituição, isso é verdade, porque eu estou aqui presa. Ela fala bem assim, eu estou aqui presa, como se estivesse falando baixinho. e tem homens armados na minha porta, aqui do lado de fora, e quem faz isso é a Yasmin Brunet. Botou a Yasmin Brunet num rolo que já estava suficientemente grande com elas, né? Agora, o inusitado é que, em seguida, praticamente, depois que a gente fez a live, acho que foi no dia seguinte, que já apareceu essa história da Yasmin, a Yasmin foi até... Tem duas, tem a Desirê, que também começou a falar, e a primeira a falar foi a Letícia, né? Ela disse assim, eu estou saindo, eu consegui sair, tem esses homens armados, que nem você falou. Exatamente. Ela está meio estranha, parece que tem uma corrente na cama onde ela está, ficam perguntando para ela que corrente é essa, ela não responde. E aí o que acontece? Mas veja como é incoerente, como não se pode acreditar no que essas meninas falam. Primeiro elas vêm lá e falam, me deixem em paz, eu não tenho nada disso, vocês ficam me perturbando, fica colocando a minha vida aí, contanto que acho que é a Letícia que foi abusada pelos pais. Foi, foi. A Letícia, ela disse que o pai, mas era o pai, inclusive, que estava abrindo um inquérito em Minas, querendo saber onde está me atuando. Exatamente, procurando por ela. Exatamente. Então, primeiro, inicio assim, não, essa história não procede, e mesmo que eu esteja fazendo, eu estou atuando aqui como prostituta, garoto de programa, não sei se não tem nada a ver com isso. Foi o recado. Não fiquem aí esmiuçando, porque ela até falou, pô, agora vocês querem mesmo? Então eu vou contar tudo. É quando ela fala do abuso. Muito bem, estava nisso, já estava essa confusão. Aí, de repente, aparece o nome, esse vídeo, colocando a Yasmin Brunet, que é uma modelo, na história, porque ela acabou fazendo um comentário, que não tem nada de mais, mas parece que despertou, né, o ódio na outra, e ela jogou uma pessoa que não tem nada a ver com isso. E Yasmin foi até a delegacia e fez uma ocorrência. Aí já ficamos sabendo que as três foram pegas pela polícia em Houston, na divisa com... Ela estava indo para o Canadá, uma coisa assim. Canadá, exatamente, na divisa com o Canadá. Agora, por que essas meninas que não tem nada, que está tudo... Por que elas estão fugindo? Indo para um outro país? Entendeu? Então, tem caroço nesse angulo, né? E a... E a Kate ainda fez um vídeo tirando sarro da Yasmin Brunet. Vocês podem, sim. Tá bem? Se vocês quiserem. De Y, Z, D, etc, etc, etc. O que vocês quiserem. De qualquer... Quais pessoas quiserem falar. Do que vocês quiserem. De Y, Z, Dey, etc, etc, etc. O que vocês quiserem. De qualquer... Quais pessoas quiserem falar. Do que vocês quiserem inventar. Vocês podem, sim. Tá bem? Até porque não acontece nada com vocês. Porque no Brasil, nem quem comete assassinato vai para a cadeia que dirá uma pessoa que, né? Apenas falou que a outra merecia escutar. E continuo aí com as minhas palavras. Para quem está achando que eu mudei de opinião. Não mudei, não. Continuo com as minhas palavras. Continuo mantendo as minhas palavras. E como eu disse, a internet é assim. terra de ninguém. Outra coisa. O Brasil é terra de ninguém. Porque aí todo mundo faz o que quer e ninguém paga. E a Esmin Brunet até colocou, eu vou pôr esses vídeos, que ela... A Esmin Brunet falou, você já está presa. Porque ela fica desenhando. Ela fala, imagina que você é presa. Isso tudo aqui não é Brasil. Porque não sei o que lá. Então, mas elas foram presas, mas a informação depois eu vi que elas já tinham saído. Elas pagaram a fiança e saíram. Mas, assim, é um comportamento totalmente, sabe, tresloucado. Não dá para acreditar em absolutamente nada nesse caso. Não dá para acreditar no que essa Kate fala. Não dá para acreditar no que essas duas... Quer dizer, o instrumento para definir isso é a investigação policial. Porque agora chegou na mão da polícia. Aí vai juntar. Os pais daqui que fizeram a ocorrência. Primeiro, Minas já tinha falado que não tem nada, vamos encerrar, porque não tem nada aí para investigar. Chegamos à conclusão que se ela está em uma casa de proteção é o que ela quer. Não é ninguém que está aliciando. Mas agora, com essa história de calúnia e difamação contra a Yasmin, a polícia lá nos Estados Unidos entrou em ação. E o que vai acontecer? Eles vão investigar. Aí a família vai entrar em contato. Esse órgão policial vai entrar em contato. A família para saber exatamente o que está acontecendo. Então, aí, muito provavelmente, vai dar o link aí nessa história para se definir. Porque a gente não consegue nem chegar a uma conclusão. Porque é tanta mentira é tanto rolo. Fala uma coisa, depois fala outra. Mente, desmente, coloca outras pessoas no meio, não dá para saber realmente o que é que se passa. Mas alguma coisa ali está acontecendo. Porque a polícia de Minas encerrou o inquérito porque era um inquérito aberto pelo desaparecimento da Letícia. mas ela não está desaparecida? Ela não está. Ela está postando vídeo. Desaparecida? Então, não tem a família. Olha só, viu? A Letícia, ela não entra em contato com a família desde abril. É quando ela vem para o Brasil, né? Que ela vem para o Brasil pegar uns documentos, não é isso? É, desde abril. Porque ela foi para lá para fazer um intercâmbio. Diz que estaria trabalhando como Alper, que é uma coisa meio de babá ou de que cuida das coisas da casa e tal. Parece que ela ficou um período nesse tipo de trabalho. E depois avisou a família, que acho que foi o último contato, que ela estava saindo para ser assistente da Kate Luce. Ela vem para o Brasil para buscar uns documentos, nem dorme na casa dos pais, dorme no hotel, não quer falar com eles direito, só queria um tal num documento, parece que ela ficou bem distante deles. Isso que, inclusive, dá uma virada chave para eles. Agora, elas foram presas nos Estados Unidos e ainda não se sabe o porquê, sabe? Amor, qual foi o crime que levou a... Exatamente, qual foi o crime? Porque eles não explicitaram. Parece ou pode ter sido uma coincidência depois que a Yasmin foi fazer a ocorrência de calúnia e difamação. Agora, realmente, eu não encontrei se foi em decorrência disso ou se foi uma coincidência. que já estava ocorrendo. Por algum outro crime que ainda não sabemos. Que ainda nem sabemos, é. Isso aqui vai ter história ainda, viu, Beto? Vai. Agora, uma pessoa que faz, que pega, por exemplo, a Yasmin Brunner, vai estar... Tudo bem, ela entrou lá na live da outra, escreveu e tomou uma invertida. Muito séria, porque ela, inclusive, foi colocada como traficante de seres humanos. Exato. E aliciamento, né? Tráfico, né? Isso é porque... Vamos partir do princípio que elas estão mentindo. E botaram a Yasmin Brunner, pelo jeito, elas nunca se viram, nunca se encontraram. Parece que foi só porque ela entrou naquela live. Elas mentem e colocam a Yasmin Brunner para única e exclusivamente chamar a atenção e conseguir seguidor? Também. E para jogar aí uma cortina de fumaça. Porque, de repente, não são elas, não é a Kate Luz, de repente é, e agora aparece um outro personagem que é a Yasmin. Eu acho que é tudo isso. Para conseguir, para ficar alimentando e as pessoas gostam disso, Beto, e cresce o número de seguidores, infelizmente. Sim. Todo mundo gosta de uma historinha assim. Então, entra lá para verificar e acaba seguindo. Você entendeu? Isso é, claro, que é um dos objetivos delas. Mas também pode ser uma coisa de meio, sabe, vamos perturbar o meio de campo aqui para tirar o foco e tal, mas a coisa não deu muito certo, porque a Yasmin, mesmo daqui, ela fez uma ocorrência e depois, numa coincidência incrível, elas são presas, mas exatamente foram presas por quê? Qual o crime? Não sei. Eu não consegui encontrar isso, mas vai aparecer. Porque o tráfico de humanos, dessa maneira, por todos os casos que a gente sabe e conhecemos vários, a pessoa não tem acesso ao celular para ficar falando o que quer, não é? De jeito nenhum. você tem que isolar, você tem que minar todas as forças dessa pessoa, principalmente essas que é do tráfico que são enganadas. Ah, você vai lá trabalhar no shopping, não, eu tenho uma rede, uma loja, você vai trabalhar lá, aí de repente chega lá, a primeira coisa que esses pessoas, esses indivíduos fazem, tira o documento, passaporte, tira da pessoa qualquer tipo de documento e o celular, eles não vão deixar o celular, para a menina ficar, nossa, isso tem homens armados, gente. E quando é prostituição, é muito comum transformar as meninas em usuárias de drogas viciadas, para elas precisarem da droga, não é? Tem muita coisa, não tem? É, porque a heroína, além dela viciar psicologicamente, a pessoa fica viciada fisicamente, ela precisa, a heroína, ela vai substituindo funções que nós temos no nosso corpo, no sistema nervoso central. e aí você, por exemplo, quer sair, por isso que tem que ser feito aos poucos, é um desmame para o organismo voltar a desempenhar aquelas funções que a droga estava suprimindo. a heroína é o canal, te deixa letárgico, você fica praticamente uma pessoa que você manipula e faz o que você quiser e cria essa dependência extremamente rápida. e aí as meninas, inclusive, que foram sequestradas, foram traficadas e tudo mais, elas não saem, inclusive, porque elas passam a ter essa dependência química de só aquele indivíduo do mal que tem. Também tem isso, elas não têm acesso, porque essa história, tem um vídeo falando muito, tem coisas que, você fala assim, está um pouco teatral demais para uma pessoa que está... se você está sendo traficado, como é que você sai? Ainda mais um dia, você corre para uma... para um consulado brasileiro, para a embaixada, você vai buscar abrir para o país, né? E ela está tão, tão em cárcere privado que ela tem um celular lá dentro, para falar que ela está em cárcere privado. E a Desirê fala que ela conseguiu me passar o celular. Aqui a Desirê, a Letícia finalmente conseguiu passar o celular por debaixo da porta do porão para mim. É verdade tudo que estão falando. A Yasmin Brunet tem um esquema de trafegar meninas aqui nos Estados Unidos. Eu era super fã dela, eu acreditava em tudo que ela falava, eu achava ela maravilhosa e ela me prometeu que se eu viesse aqui com ela, ela ia me dar fama e riqueza e aí tudo isso aconteceu. Me ajudem, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer. Homens armados, isso, aquilo, elas são revistadas em todos os dias, não tem forma. Olha, tráfico de mulheres em especial, a coisa é muito bem organizada, muito bem organizada. E tem casos também de transexuais. Tem. Tem casos de pessoas que até sabem que lá, por exemplo, vão trabalhar como garotas de programa, estão sabendo, só que as condições e a situação é totalmente diferente. Entendeu? e só não, você vai estar num local ótimo para você trabalhar e já estipulam os preços, só a pessoa fica encantada. Eu já vi casos assim, que a pessoa realmente foi na vida, não é porque achava que ia ser garçonete, que realmente ia trabalhar como prostituta. E escolheu e falou, não, nessas condições pode, só que chegar lá não é nada de experiência. primeiro você leva uma surra porque você tem que destruir aquela pessoa. Entendeu? Acabar até com a personalidade. O indivíduo chega, a primeira coisa, mas é surra mesmo. É surra. Deixar quebrado. O negócio é feio. Bate e droga. Chega lá e vai injetando. E você fragiliza totalmente. Essa pessoa fica totalmente vulnerável, com medo. Ele fala, pelo amor de Deus, se eu não fizer isso, se eu vou levar outra sua, ele vai me matar. Então é de violência extrema, inclusive com crianças. É, e se tiver família, geralmente fica uma, segundo o seu pai, mãe, isso acontece aqui em São Paulo, com esses bolivianos, coitados, que vêm e são escravizados aqui. Eles ficam com a criança exatamente para os pais não fugirem, continuarem trabalhando. Você vai ter sempre um objeto de chantagem que vai te impedir de você denunciar. Exato. Não é? E muitas, muitas pessoas nessas condições, acabam morrendo. Você imagina. Tudo que ela estava achando que era. Ela não vai ter dinheiro, nem para comer, nem para se vestir. Eles compram e falam, você está me devendo. Então, a dívida só aumenta. Ela não consegue sair daqui. E ainda, dependente de droga. Para chegar, no caso, para chegar nesse desfecho muito triste, que é a morte, é muito comum. Olha, tem que, você tem que ter ali até o aspecto sorte para conseguir sair desse tipo de situação. Não me parece que é o caso delas. Elas estão bonitas, lá, o cabelo arrumado, mesmo no cativeiro, ela tem celular. Então, tem uma coisa, né, muito, muito diferente do que a gente conhece, né, referência, nos casos de tráfico de pessoas e tráfico de mulheres. E as três foram presas juntas? É. As vezes, as pessoas dizem que elas estão fugindo dos Estados Unidos. Fugindo. A Kate estaria grávida. Cadê o marido dela? O marido não aparece. São as três. E ela é do Pará, né, a Kate? Eu acho que eu tinha falado do Paraná, não é? Ela é do Pará. É Pará. Paraínsia. Paraínsia. É do Pará. Então, ali já demonstra, se elas foram as três presas, elas estão numa associação mesmo criminosa, porque para prender as três, poderia prender a Kate, Kate à luz. Né? Mas por que pegar a Letícia e a outra? Falsa comunicação de crime? Pode ser. Pode ser. Ela diz, numa live, num vídeo, que ela está em cárcere privado e fulana... Até falsa comunicação de crime. E nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Ela está dizendo que ela está em cárcere privado, com homens armados, fazendo aliciamento de mulheres, tráfico humano, nos Estados Unidos. É assim, é uma coisa... se no Brasil já isso é um problema, se é um grande crime, lá é mais ainda, porque você está botando cheque ali toda... que tem lá também, com os latinos que entram ilegais e eles são escravizados também, não tem a menor dúvida. e eu acho que se elas não estão assim, é muito triste para quem está e elas se utilizarem de algo que elas não estão passando e... Que elas não estão passando. Para desacreditar, porque isso acaba abalando. Você fala, pô, ela está falando que é, mas isso nada, ela que está trabalhando, ela que quis, passa uma mensagem totalmente errada e prejudica quem efetivamente está nessa situação. porque é uma situação trágica. É trágica, a pessoa fica sem perspectiva, ela fala, eu não vou sair daqui. Ela vai trabalhar até morrer, porque, entendeu? É trabalho, em 15, 20, 30 homens por dia, é uma atrás do outro, uma atrás do outro, ela é drogada. Você imagina a situação, não come direito, não dorme direito. Logo, ela é descartada. Quando ela vai morrer, eu vou matar, vai eliminar. Não vão pegar e falar, agora você vai para a sua casa. Não tem volta. Bom, esse daqui valeu flash, zoom flash, aquele plantão do zoom, que fazia tempo que a gente conversava com o zoom. Só para a gente atualizar o que nós gravamos. A gente gravou isso e no dia seguinte, praticamente, saiu essa história da prisão delas. Mas tem mais uma coisa? já falamos de um todo sobre Kate à luz. Eu acho importante aqui colocar que a família se mobilizar tem que ser. É vital. Claro, porque ninguém em princípio quer ver uma filha que vai nos Estados Unidos para, sei lá, desenvolver qualquer coisa, para estudar, ou para, como a Letícia, que ela já estava empregada, ela sai do emprego, vai ser assistente da Kate e, de repente, está em uma casa de prostituição, está lá se prostituindo. Então, é difícil para a família e tem que investigar, principalmente quando você perde contato. Exatamente. eu espero que também desejo de verdade que a Desirê e a Letícia não estejam vivendo suas vidas de forma sem o livre-arbítrio que lhe cabe, de desejar estar fazendo o que está fazendo, se estiver, que sejam felizes e que a família consiga conviver com a realidade. Agora, se realmente as meninas estiverem aliciadas, e aliciadas que se descubra para parar também com isso, porque é um crime muito pesado. É, isso é. E tem uma rede muito grande. Elas estão ali, daqui a pouco elas podem estar em outro lugar e vão para a Europa. Tem uma rede forte, grande aí, de prostituição. É, por isso que eu acho muito... E tem uma coisa, muitas garotas de programa viram aliciadoras para o seu chefe master. A série que você comenta tem isso, da garota que fala, pô, começa a levar a menina, leva para dançar, e vai não sei o quê, depois ela fica até brava de falar, pô, que menina trouxa que ela não... Ela vai para o interior e a menina que volta para o interior é o que ela quer. Essa não foi nem aliciada, ela escancarou, mas ela que trouxe a garota para o grau. Agora, gente, vamos falar uma coisa, se você é adulta, se você escolheu isso para você, você tem que assumir também. Chega para a família e fala, esse é o caminho. É que não é fácil você pegar e de repente ser colocado... Porque é muito estigmatizado essa questão da prostituição, e prostituição já está ali ligada com droga, com submundo, com crime. Com explorador sexual. Explorador, com cafetão, com cafetina, que a gente sabe como é a coisa violenta. Então, é pesado. Porque é difícil você ser prostituta, prostituto por você só. É difícil. O próprio vai buscando. Exato. E essa história da Kate Aluza, eu estava achando ela até interessante como uma fofoca em si, fofoca criminal. É, exato. Muito obrigado. A gente se vê. Tem mais alguma coisa? Porque a gente pode falar desse caso? Não, vamos esperar o que vai dar isso. Se der mais alguma coisa, a gente fala. A gente volta e encerra. Então, olha, por favor, não deixe de curtir, compartilhar, ligar sininho. Está aparecendo aí o e-mail para quem quiser visitar o estúdio. a gente está sendo organizado pela equipe de produção. Não sei se este ano vai, este ano 2022, vai ter visita, porque a gente já está acabando daqui a pouco, mas já vai ter toda a agenda organizada para 23, que é amanhã, praticamente. E, se puder, seja membro. Odete Reutmann aqui, dá foto, manda um beijo para todos. Até a próxima. Obrigado.